Isso aí é ruim, não é? É um cara que foi levado Por isso que os caras dizem uma briga, uma bicicleta é uma pior coisa, é o que tu conta toda hora é um vizinho 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 amanhã vou madrugada e vou pra praia das bocas lá É, esse sol tá pegando agora aqui. Tinha que estudar um esquema aqui, né, cara? Não sei o que ele colocou. Eu não sei, cara, eles não pensaram nisso? Sei lá. Eu esqueci do jornal que eu trago a escalação sempre, cara. Eu sei nem quem é que tá em campo, cara. Só tô imaginando. O André tá em campo, André do esporte. Eu acho que eu sei mais o time do esporte do que o do Grêmio, cara. Eu li pelo livrinho aqui. Esse livrinho é o material do... Esse livrinho ele já distribui uma cola.